I'm singing in the rain You're singing in the rain Placa USB Não é obrigatório Quantas vezes você escutou que placa USB é obrigatório é nova? Você sabe por que você escutou isso? Você sabe de onde que veio essa balela do mercado de quase todo mundo que manja muito de steel frame Se você mandar essas coisas onde não manja muito de steel frame Não fique irritado comigo agora não Porque o que eu tô falando é verdade E se você quer saber de onde que sai esse mito Vem comigo no vídeo que eu vou te explicar já já Ou da onde que surgiu essa história É simples Se você não conhece deve estar vendo O que essa mulher maluco, o que ela tá fazendo aí O que ela tá falando Eu sou montador há 20 anos E eu sei que obra de steel frame tem que ter USB Cara, vem comigo que eu vou te explicar já já Da onde que você surgiu isso Pra você nunca mais cometer essa gaffe Cometer esse pequeno equívoco E falar pro seu cliente, vou ver Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso E eu tô aqui pra desvendar todas as histórias Todos os mitos e deixar claro pras pessoas Como é que o steel frame funciona no mercado Então é o seguinte Placa de USB é uma placa que a gente considera como placa estrutural E por que que ela é considerada como uma placa estrutural? Como vocês podem ver, né Não é uma placa de madeira lisa Eu tenho várias lascas desenhadas E por que, como é que eu sei que isso funciona? Porque eu fui na fábrica da LP O fabricante dessas placas de madeira estrutural Eles pegam a tora de madeira E eles tiram várias lascas É como se fossem várias lâminas cortando Pá, 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 a tora de madeira E tirando essas lasquinhas assim Essas lascas vão numa esteira E a gente tem duas esteiras Uma esteira que trepida nesse sentido E outra que trepida assim Dessa maneira as lascas elas ficam em sentidos diferentes E elas acabam depois ficando cruzadas E a gente pega uma lasca no sentido E a lasca nesse outro sentido E a gente gruda elas E a gente isso faz várias camadas Lascas cruzadas sendo coladas em camadas Então você vê que a placa assim Elas são várias camadas de lascas cruzadas Essas lascas, né Elas são coladas e preçadas E depois vão no forno pra secar E o que que acontece? Por você trabalhar com esse cruzamento das lascas Por você trabalhar com essa cola Por você trabalhar com várias camadas Essa placa ela tem uma resistência superior A placas de madeira tradicional E por que que o pessoal acredita Que eu tenho que usar essa placa estrutural Na minha parede? E aí vai o que? Essa é uma placa estrutural? É Mas aqui no Brasil As nossas normas Os nossos órgãos Não consideram essa uma placa estrutural Por que? Lá fora nos Estados Unidos No Canadá Eles já fizeram testes com essas placas E eles homologaram ela como estrutural Mas aqui no Brasil, né A gente não faz isso E a madeira que a gente utiliza Pra fazer as nossas placas aqui no Brasil É madeira brasileira Madeira brasileira Como muitas pessoas sabem disso A galera de marcenaria vai entender É diferente da madeira canadense E da madeira americana Então por isso que os nossos órgãos Eles falam Olha, a placa de USB brasileira Ela não pode ser considerada Como uma placa estrutural Por que? Porque a gente não testou a madeira E a madeira dos Estados Unidos e do Canadá Pode ser diferente da madeira do Brasil Pode ser que a madeira do Brasil Seja até mais resistente Do que a madeira de lá de fora Mas a gente tem que testar isso antes E isso ainda não foi testado no Brasil A placa não foi homologada no Brasil Como elemento estrutural Pode ser que no futuro Daqui a pouco seja Pode ser que sim Mas pode ser que não E acaba não sendo Mas é importante você saber Que quando você considera Na sua obra A placa Como elemento estrutural Você está fazendo de uma maneira errada Você não pode Estrutural são elementos de as Então você tem que trabalhar Com os nossos perfis Com o nosso contraventamento Certinho Sendo autossuficiente Sem a necessidade da placa USB Fechou? Ficou entendido Da onde que surge essa história De que o USB é obrigatório E é estrutural? No fundo, no fundo É triste Mas a gente tem que considerar o USB Como um plus nessa obra Você não pode considerar ele Como algo que vai segurar E que vai estabilizar as estruturas Ficou entendido? Agora você não vai poder mais falar Com a sua estrutural Mas sabe o que você vai poder falar? Você vai poder falar Se você clicou no link aqui embaixo Entrou na minha lista de vídeos Pegou várias informações Super interessantes Está aprendendo aberto E vai estar falando também Cara, a Helena está me ajudando Está fazendo um modo diferencial na minha vida É isso que eu quero É por isso que eu estou aqui no Clube Que eu não quero mais pessoas falando Besteiras no mercado Sobre o Steel Frame Sobre o Constituição Acer E até cometam erros Tá? Então pega essa dica Espero Lá no WhatsApp Te espero também Nos meus próximos vídeos aqui no YouTube Se você não está inscrito Se inscreve agora Se você nunca deixou uma curtida para mim Deixa aquele dedinho E se você ficou com alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários Just singing Singin' in the rain E se você tá 얼굴� Shine Kenin' in the rain teeth E se você não esquece Pack rum billagem Se você não esquece Não esquece Hey, mas essas coisas Então meus minutos O que é isso?